Salve galera, beleza? Caiôs aqui mais uma vez, velho, e hoje dando o encerramento, né, a... Esse beta maravilhoso, cara, puta que pariu, velho, foi bom demais, mano, me diverti demais, não sei vocês... Olha os caras dropando itens muito bons no final, velho, olha isso, olha isso... Meu amigo, os caras tão tryhard, mano, tryhard, tá ligado? Nossa senhora, olha isso... Curizada, então assim, trazendo feedback, esse vídeo vai ser mais um feedback do que rolou nesse beta, do que eu achei do game, do que a comunidade, a galera que me acompanha, achou também. E eu vou deixar aqui no... na descrição do vídeo, cara, o feedback que eu passei lá no fórum do que pode ser melhorado, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês em live também, no vídeo, na verdade, e explicar quais os pontos e por que eu escolhi esses pontos. E aí vocês fiquem à vontade pra clicar lá e entrar e... Pô, não, Caiôs, eu acho que se fizesse isso era melhor. Ah, não, Caiôs, você tá certo nisso, você tá errado nisso. E vocês deixarem o feedback de vocês lá, curtir, compartilhar, fazer esse post, bombar, pra que a gente seja ouvido. Pra que a gente... pra que a comunidade escute a gente. Caso você tenha algum feedback também, caso você tenha alguma sugestão, mano, deixa embaixo, de uma forma clara e simples, da forma como eu deixei, que a comunidade vai ouvir, os desenvolvedores vão ler, vão escutar, e possivelmente eles podem fazer uma pesquisa e ver se realmente é útil, se você tá certo, se tem que fazer da forma como você quis, beleza? Então, pessoal, é isso. Cara, o jogo tá maravilhoso. O jogo tá lindo, o jogo tá lindo. Cara, é muito detalhe, é muito tudo, tá ligado? É muito perfeito. Você pega, tipo, mano... Olha o arco desse maluco, tá ligado? Olha os... Mano, tudo é muito lindo, tá ligado? Tudo é muito maravilhoso. Em questão, assim, de cenário, de visual. Eu acho que eu nunca vi um jogo tão lindo quanto esse, de coração. Tipo, tá sensacional. Eu tô na pior resolução possível, pra não travar os vídeos. Mas o jogo tá... Não tenho palavras. Questão do PVP, eu achei sensacional. Dei algumas sugestões lá, a gente ia comentar mais a respeito. O PVP, porra, bom demais também. Os mobs inteligentes, tá ligado? Gostei das dungeons. As dungeons fazem você pensar. Você tem que quebrar a cabeça. Pelo menos as que eu fiz, né? Eu não fiz muitas, mas eu fiz a de level 25, 35 e 45. E achei bem bacana, tá ligado? Não é aquele negócio de só você ir fazendo, matando um bob e concluir. Não, você tem que usar a cabeça, tem que pensar. Tá certo que depois que você faz a primeira vez, a segunda, terceira, quarta, quinta, vai ser repetitivo. Porém, pra quem tá fazendo a primeira vez, é muito divertido. É imersivo, você entra dentro do jogo. Você realmente fica... É imersivo, essa é a palavra. Então, assim, vale muito a pena você fazer, você estudar, você, tipo, se interar nisso. Eu não pude desfrutar muito do craft, porque eu achei o craft muito focado pro endgame. Eu botei isso como ponto lá no feedback que eu passei pra Amazon, tá? Outra coisa também... Que eu achei... Eu, no meu ponto de vista, eu achei a XP muito alta. A gente não consegue sentir o level do jogo. Você upa de level muito rápido, sem sentir a diferença que um level faz pro outro. Porque você só vai upando, upando, upando e mudando o set. Então... Eu senti, no meu ponto de vista, é uma interpretação minha, tá? Você pode achar que tá lento, às vezes você quer conhecer o conteúdo do endgame muito mais rápido. Eu acho que não, que a gente tem que sentir mais o avanço, a progressão do game, tá? Esse é um ponto meu, pessoal. Opião pessoal. E eu sei que muitos concordam comigo, que achou que foi muito rápido o jogo. O jogo tem que ser mais lento. Tipo, é um MMORPG, pô. Qual que é graça você chegar no endgame na primeira semana de lançamento? Tipo, não tem sentido, tá? Mas assim, do cenário geral, global, cara. Porra, show de bola. Tá de parabéns. Tá entregando o jogo perfeito, o jogo completo. Um jogo dinâmico, onde você pode fazer o que você quiser. Quando você quiser, você pode upar o set que você quiser. Você pode montar a build que você quiser. Você pode fazer a build louca. Cara, eu vi um maluco ontem, ele tava com um cajado de healer e espada. E aí ele usava uma gema na espada, que transformava o foco dele em dano. Então, tipo assim, ele era healer e muito dano. Cara, tipo, pensa um bagulho absurdo, surreal, tá ligado? Não perde x1 pra ninguém. Então, tipo assim, pô, ele criou essa build, você pode criar uma melhor, tá ligado? Essa build de machadão que eu montei mesmo, por constituição, cara, funcionou muito bem comigo, com muita gente, tá ligado? Foi criado assim, conforme eu ia fazendo, eu ia, pô, se eu alterar isso, se eu mudar isso, vai dar bom. Cara, tipo, o jogo te dá infinitas possibilidades. Você pode upar fazendo PvE, PvP, coletando, craftando, explorando. Cara, sensacional. Não tem base. Então, vamos pros feedbacks aqui, mostrar, ó. O que eu trouxe no feedback pra galera. Acho que minha câmera tá tampando aqui, tá tampando. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Tá, o que eu trouxe, o que eu, primeiramente, já dei, parabenizei, né? Porque o jogo tá maravilhoso, então agradeci e parabenizei pelo trabalho. Só que eu coloquei alguns pontos que podem ser levados em considerações pra melhorar, tá? A primeira delas é a valorização do craft desde os levels mais baixos. Eu vi que o craft só é útil no final do jogo, foi algo que eu comentei no começo do vídeo. Ele só é útil no final do jogo. Uma coisa que poderia ajudar a valorizar os crafts é nerf aos equipamentos de facção. O set de facção, ele tá muito roubado, tá muito forte. Fazendo com que você não necessite nem, tipo, fazer DG pra pegar um set de DG. Porque o set de DG é, tipo, ele é muito forte pro level, tá ligado? Então, isso acaba afetando um pouco. A galera não vai focar em craftar no começo. Tá trazendo o craft como um recurso mais indie game. Isso pra mim é ruim. Eu trouxe também a diminuição do drop, o drop tá alto demais. E a diminuição da experiência em geral. Que pra fazer o que os jogadores sinto, tem que sentir o progresso do jogo, entendeu? Meu ponto de vista, se você tiver algo contra, você pode deixar nos comentários, tá? Você pode comentar abaixo disso, dar um reply e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria de levar em conta, que eles levassem em conta também. É ajustar os ganhos de recompensa no PvP de facção. Baseado no dano causado e na cura realizada durante a luta, ao invés de ser baseado na execução. Toda vez que eu tava lutando no PvP, cara, às vezes eu, mano, eu fazia tudo. Eu puxava o cara, dava dano no cara e tal. Derrubava o cara, mas um cara ia lá, tipo, lá de longe só dava um hitzinho lá na hora que tava a caveirinha. E eu não ganhava nada por isso. E o cara, pô, eu ganhei um K de XP, tá ligado? O cara dava HS e ganhava toda XP. Então, eu acho que eles deveriam ajustar pra que seja algo, assim, mais... Pô, a cura realizada, controle de grupo, dano, movimentação. Fazer algo um pouco mais inteligente, uma recompensa mais inteligente. Acho que isso seria ideal pra melhorar esse conteúdo. Outra coisa também é limitar a quantidade de quests de quadro diárias. Ou oferecer outra recompensa no lugar da experiência. A utilidade do quadro deveria ser apenas de upar a vila. Eu já trouxe um vídeo sobre isso, falando que eu peguei uma informação. De que eles vão remover a XP. Só que, assim, eu acredito que remover a XP talvez não seria tão legal. Ou se remover, colocar outra recompensa no lugar. Mas, assim, a gente tem que levar em conta que a função do quadro é upar a vila. E quando você upa a vila, você melhora o jogo em um todo. É mais receita pra guilda, pra sua guilda. Mais opções de craft pra que melhore seus equipamentos. Então, assim, eu acho que é muito interessante eles focarem nesse ponto, tá ligado? Outro ponto muito interessante que eu coloquei aqui é implementar novos sistemas de combate. Como arenas 2v2 ou 5x5, muito bacana. Ou implementar um sistema de arena que permita criadores de conteúdo criarem competições interativas dentro de sua comunidade. Ou seja, eu montar uma arena, eu montar um torneio, uma competição, isso seria muito legal de ser implementado. Implementar recompensas para captura e proteção de castelos fora de guerras oficiais. Trazendo conteúdo PVP constante. Cara, depois do segundo dia, terceiro dia, era muito difícil você encontrar um PVP tão bonito, tão gostoso. Igual eu tava tendo no começo. Nas guerras de facção, nas cidades mais povoadas. Enquanto a galera fazia as quests de facção e tudo mais. Se ele desse uma recompensa para capturar e manter postos avançados, durante esse tempo... Cara, isso seria muito bom, porque traria pessoas, guildas, PT's que ficariam full o dia inteiro lutando para proteger ou para atacar os castelos. Isso seria muito bacana, porque traria conteúdo para aquela galera que só curte o PVP. Outra coisa também é implementar sistemas ou zonas de combate com penalizações e ganhos maiores. O que seria isso? É o que a galera tanto pede, ou um full loot, ou uma zona red, black, igual existe lá no Albion. Alguma região, algum tipo de combate, às vezes nem região, tipo de combate, onde as penalizações são maiores. Podendo envolver, tipo, seu ouro, podendo envolver seus azotes, podendo envolver... Até mesmo você perder os seus equipamentos. E aí, por isso, você tem que ter equipamentos reservas para fazer tais tipos de conteúdo, ok? Outra coisa também bem legal é aumentar o que eu penso que o jogo deveria aumentar a competitividade. De que forma? Implementando o sistema de rank. Top coleta, top kill, top craft, top XP, top FAQ, top death, top top mortes, né? Top quantidade de coisa que mandou no chat, top interação, top tudo. Um sistema de rank, fazendo com que a galera, tipo assim, ah, o cara é que só curte coletar. Tá, mas vai chegar uma hora que, sei lá, tipo... O cara vai coletar, coletar e... Não tem algo que faça com que ele queira continuar coletando, não tem um ganho. Ah, exceto o ouro, mas o ouro a gente vê que também não tem muita utilidade em si até então. Então, assim, tipo, precisa de algo. Precisa de algo a mais, tipo um ranking, para manter as pessoas fazendo esse tipo de conteúdo, no meu ponto de vista. Ou criar eventos, ou possibilitar a criação de eventos com recompensas exclusivas. Ah, o que seria isso? O jogo tem eventos semanais. Ah, essa semana, tipo, os top coletor, tipo, o top craft, o top isso e aquilo, para recompensar. Ou permitir que alguém crie, ou criador de conteúdo crie, algum tipo de evento, e entregue itens exclusivos. Itens, por exemplo, um Yoda Hat, um Kaioso Hat, um Machadão do Olu, ou um Machadinha do Hakim. E por aí vai, sabe? Tipo, tentar fazer, implementar esse sistema já, tipo, onde os criadores de conteúdo consigam fazer, criar conteúdos com a sua fanbase, com a galera que acompanha eles. Cara, eu acho que eu trouxe tudo que era interessante trazer. Eu não sei se eu lembrei de tudo, mas acredito que tenha deixado um pouco de tudo que, no meu ponto de vista, é necessário para deixar o game um pouco mais fluido. E um pouco mais dinâmico, e um pouco mais competitivo. Incentivando todas as áreas do jogo, desde craft, PVP, PVE, coleta, tudo. Eu acho que ficou legal. Eu acho que são pontos bem interessantes, que devem ser levados em contas, para melhorar o estilo de vida do jogo, a dinâmica do jogo. Caso você... Eu vou deixar o link na descrição aqui, velho, o link dessa parte aqui na descrição. Se vocês curtiram, mano, caso você... Não esquece de dar reply e curtir. Ah, Kaioso, não curti. Mano, deixa um feedback embaixo, tá ligado? Tipo, pô, velho, eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Já tem uma pessoa dando... Já tem gente dando reply ali, dá para ver ali embaixo, tem a galera dando reply. Então, velho, vamos de dale, vamos fazer a gente ser ouvido, vamos fazer os desenvolvedores escutarem a gente. E é isso. Um forte abraço a todos, mano, jogo maravilhoso, cara, que beta, que beta. Obrigado a todo mundo que me acompanhou, obrigado a todo mundo que esteve junto aí, esteve presente aí nessa caminhada. Foi sensacional. Dia 31 de agosto estamos juntos de novo. Até lá não sei o que eu vou fazer aqui no canal, não sei o que eu vou fazer nas minhas lives, estou pensando ainda. Tenho muito conteúdo legal para trazer para vocês, que eu estou esperando o lançamento oficial para saber se não vai ter nerfs ou mudanças. Mas aguardem que vai ter muita coisa boa. Um forte abraço a todos, valeu, falou, fui. Ah, não esquece de se inscrever, velho, dá um like aí, mano, fortalece, é nóis.